Eu gosto muito de dar um retoque embaixo, geralmente eu passo todas as cores que eu uso em cima e embaixo e na mesma ordem aqui nos cílios inferiores, mas dessa vez eu vou passar só essa azul marinho, sem muitos exageros. E vocês podem ver, eu vou aproximar daqui a pouco, que o azul marinho, ele contribui muito pra realçar o olho castanho, mas ele não parece azul marinho, pelo menos esse que eu tô usando eu gosto muito. Agora eu já vou dar uma realçada na sobrancelha, porque eu tenho um desfalque de sobrancelha que não nasceu muito pelo aqui, então eu sempre delineio ela com um lápis, eu já tentei vários, ultimamente eu tô usando esse daqui. Olha o tamanho, gente. Eu uso mesmo ele, tá? Tá até difícil de apontar. Que ele é da Mary Kay e deu muito certo pra mim, e eu sei que, eu não sei o nome dele aqui direito, porque já não tem mais, mas é Brunette, pra morena. Então é isso aí. Mas sempre que vocês forem fazer isso, eu vou fazer um vídeo específico, que eu acho importante salientar o cuidado com a sobrancelha, mas nunca comece daqui da pontinha, porque a gente começa com a mão mais pesada, e geralmente aqui o comecinho ele é mais suave, né? Agora pra arrematar aqui o cantinho, gente, você usa essa ferramenta aqui, olha que capenga, que vergonha, né Juliana? Mas enfim, tá funcionando ainda. Os outros dentinhos aqui pros cílios já não existem, mas eu nem usava mesmo, então tanto faz. Aqui a gente vai bem de levinho simular os pelinhos. Gente, mão bem leve. E ele já ajuda, ó, a desbaratinar um pouquinho, pra não ficar muito marcado, tá? Agora do outro lado. É, ó, esse lado já ficou mais empolgado, então vamos lá. Suavizar. É. Né, gente? A pessoa vai mudando, pouco a pouco. E, bom, como eu falei pra vocês, eu não vou usar pó, porque senão vai ser uma loucura aqui, as peles do peeling saltando, até agora tá tudo sob controle, certo? Vou passar um blush sem ser cintilante, ele não é perolado, esse daqui da MAC. E ele é um pêssego, que eu acho pêssego tão universal. Gosto bastante. Fica bem pra quase todo mundo. Mas depois a gente faz um vídeo sobre blush. Então, eu acho arriscado você sorrir pra passar blush. Porque daí, às vezes a bochecha sobe muito, ou às vezes você não tem muita bochecha. Então, é melhor dar um semi-sorriso meio boquinha de peixe. A massa do rosto não precisa nem... A parada já tá marcada, mas eu gosto de passar no sentido ascendente, porque dá uma afinadinha no rosto. Se o rosto já é fino, você procura fazer um movimento circular mais assim aqui na frente. Durante o dia, eu gosto até de dar uma retocada aqui no nariz, mas nem sempre. Quando eu faço a técnica de afinar o nariz, não porque dá uma achatada. Mas durante o dia, eu deixo com uma carinha assim, tipo, saudável. Porque eu, pelo menos, eu tô branca quase da cor do armário. Que eu decidi que eu não tomo mais sol. Eu tô gostando muito da minha fase branca. Mas um blush ajuda, né? A gente não ficar com cara de múmia. E pra arrematar, gente, eu vou usar esse meu... Deixa eu ver o que é isso aqui. Fusion Soft Lights. É meio que um iluminador, bronzeador da Smashbox, que já tá quase nas últimas, né? Assim aqui. Tá? E eu gosto dele, porque ele não deixa super bronzeada, porque não faz nem sentido eu querer ficar super bronzeada com o fundo de pele dessa cor. Eu vou só trocar o pincel. Vamos lá. E ele eu vou fazer o C, mais ou menos embaixo do blush, que sobe até aqui, tá? Aqui na testa, pra... Porque eu tenho testa, né? Bastante. Então já dá uma diminuída, fica um efeito mais legal. E é isso. Eu acho que na realidade, eu tô mais branca na câmera do que eu tô no espelho. Não sei se dá pra vocês verem... Mas acho que se eu for um pouquinho mais de longe, dá pra vocês verem melhor. Que não fica tão perto da luz. É isso, gente. Gente, essa é a minha maquiagem do dia. Aí vocês vão falar, ai, mas e o rímel? Eu sou a Maria Rímel, né? Eu já tava mais ou menos antes. E eu tô com cílios, tufinho. Ó. Dá pra ver, né? Que loucura! Pois é. Eu colei esses tufinhos... Anteontem. Não é recomendável fazer isso, né, gente? Ficar vários dias com rímel, ainda mais com cílios. Mas eu me conheço, eu sei que eu não tenho alergia, nunca tive irritação, pingo colírio, uso produtos bons, o rímel depois de quatro meses eu jogo fora. Então eu sei o que eu tô fazendo, mas não arrisque em fazer em casa. A gente faz um vídeo depois sobre os cílios tufinhos, que no começo, quando eu tentei a primeira vez, eu falei, gente, não, isso... Não é possível colar isso no olho. Mas tudo tem um truque, e é pra isso. Batom eu não vou passar ainda, eu vou passar só na hora de gravar, mas provavelmente vai ser uma tonalidade, assim, coralzinho, um cor de boca, cor de gingiva, né? Que me falaram uma vez cor de boca, a boca não tem cor necessariamente, mas tem que ser da cor da gingiva. Bom, loucuras, loucuras à parte. E eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês, e eu volto muito em breve, antes de vocês... E eu vou passar aqui com vocês,